O assunto agora é a reforma da Previdência, que foi aprovada ontem em primeiro turno pela Câmara dos Deputados. Eram necessários 308 votos. O repórter Levi Guimarães acompanhou tudo de perto e traz os detalhes pra gente agora. Um placar expressivo que chegou a emocionar o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Por 379 votos a 131, o plenário aprovou o texto base da reforma da Previdência em primeiro turno. O número foi possível graças ao apoio quase integral dos partidos de centro e direita, além de alguns dissidentes da oposição. Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro cumprimentou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e disse que o Brasil está cada vez mais próximo de entrar no caminho do emprego e da prosperidade. Segundo o porta-voz da presidência, general Otávio Rego Barros, ele acompanhou o processo. No PC do nosso presidente, ou seja, posto de comando, ou seja, gabinete, possui uma televisão onde normalmente ele a mantém ligada nesses momentos especiais da nossa República e ela se encontra ligada nesse momento. O presidente vem acompanhando também por meio de contato com os seus líderes. A busca pelos votos durou até o momento da votação e superou os cálculos de alguns governistas, que já estavam otimistas. Mas segundo a líder do governo no Congresso, a deputada Joyce Hasselmann, do PSL, o placar não surpreendeu. Não tem surpresa na política. Quando eu cheguei aqui, nós tínhamos já feito a contabilidade de 357 votos, inclusive era a minha aposta para o bolão, mas nós continuamos trabalhando, deputados, durante a sessão do plenário. Então, durante a sessão do plenário, a gente conseguiu sair dos 357 para os 379. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez um longo discurso para comemorar a aprovação. Além de apontar a importância da reforma, ele defendeu os partidos do Centrão, que segundo ele, estiveram entre os grandes responsáveis pela vitória. Maia também destacou o papel da Câmara no processo. Acho que essa relação de confiança é que faz o Parlamento hoje ter um protagonismo que não tem há muitos anos. E nós não podemos perder a oportunidade, sem nenhum interesse em tirar nenhuma prerrogativa do presidente da República, A oposição protestou ao longo do dia. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL, criticou a liberação de emendas parlamentares por parte do governo. Com o Tomalá da Cá, com o balcão sujo de negócios, que tem a ver com a liberação de emendas parlamentares para comprar votos de parlamentares nessa casa. E se isso não é serratazana de terno e gravata, eu não sei o que é serratazana de terno e gravata. Eu quero a reflexão de cada um. Eu vou citar só um exemplo. Eu acho que uma Constituição com rato, deputada Fernanda, eu acho que não é aquilo que a gente precisa mostrar do Parlamento para o Brasil. Após a aprovação do texto, começou a análise dos destaques, mas apenas um foi analisado nesta quarta, o que pedia a retirada dos professores da reforma. A proposta foi derrotada, mas o placar de 265 votos a favor foi mais apertado do que o governo esperava. Por isso, segundo a deputada Joyce Hasselman, a sessão foi encerrada para reorganizar a base aliada. A pessoa ficou muito eufórica com o número, o placar da aprovação. Então, teve gente que estava comemorando, que saiu do plenário, que foi comemorar aquela coisa toda. Então, é melhor a gente fazer um freiozinho de arrumação e amanhã, nove horas, a gente está aqui para votar e enfrentar os destaques. Com isso, ficou ainda mais apertado o prazo para concluir toda a votação da reforma da Previdência em dois turnos nesta semana. A previsão é que os trabalhos durem pelo menos até sexta-feira à noite, com possibilidade de se estenderem até o sábado. De Brasília, Levi Guimarães. Tá aí, essa matéria do Levi traz para a gente aí uma explanação clara aí, né, do que aconteceu ontem, do que foi ontem nessa votação. Portanto, 379 votos favoráveis ao implemento da reforma, 131 contra. Vamos lá, quero repassar aqui para vocês na bancada essa questão aí. Como é que vocês avaliam isso? A gente viu imagens ali, né, do Rodrigo Maia. Ele chorou, se emocionou durante todo o processo ali. Ele realmente estava imbuído de fazer aquilo acontecer. E eu repasso a pergunta aqui, né. A gente fez, olha ali, ali tem ali os aplausos. Ele emocionado, enxugando as lágrimas ali. Num momento emocionante. Acho que era um fardo que o presidente da Câmara estava carregando. E se sentia muito responsável em fazer aquilo acontecer. Em muitos momentos desse processo, inclusive, cobrando o executivo e a figura, mais diretamente, do presidente Bolsonaro. Bolsonaro, nessa articulação, né, que entrou muito em questão também, né. Veio lá o termo toma lá da cá. Essas práticas de outros governos, também de outros mandatos. Mas se esqueceu ali que a articulação não é apenas isso. Embora várias emendas, Caio, a gente tenha falado aqui. Essa questão da liberação de emendas, ela está prevista no regimento. Ela acontece de maneira legal. Ela acontece de maneira ilícita, como foi em outros, em muitos outros mandatos, tudo. Mas a articulação, eu acho que faltava e que os críticos se direcionavam ao presidente, é essa articulação baseada na diplomacia, na conversa, no corpo a corpo, na arte do convencimento que compõe ali a ação política, né. Como é que vocês viram todo esse movimento que aconteceu? Eu, inclusive, olha, destaco aqui logo de cara com muitos votos ali, para falar por cima, pelo menos 19, 20 votos, aproximadamente, que vieram da oposição, né. Pois é, né. Tem uma questão aqui que é fundamental, que as pessoas estão colocando, né. Quem que é o cara da reforma da Previdência, né. Quem que é o principal responsável por essa reforma. Se o ouvinte quiser se contentar com a narrativa hegemônica da grande imprensa, ele vai ficar com a resposta ensaiada da torcida. É o Rodrigo Maia, presidente da Câmara Federal e articulador mor da República. Mas eu queria refrescar a memória do nosso ouvinte e ler uma manchete de 20 de novembro de 2017, do O Globo. Olha que emblemático isso, Edgar. O título é o seguinte. Para aprovar mudanças na Previdência, Temer autoriza a Maia a negociar cargos. O subtítulo, né, ou a linha fina, como se diz no jornalismo. Presidente da Câmara vai dividir algumas secretarias com os partidos que compõem o chamado Centrão. Essa matéria, Edgar, é a síntese da velha política e da cleptocracia vigentes até 2018 no Brasil. Um presidente da República envolvido até o pescoço em escândalos de corrupção e um Congresso sem convicção político-ideológica, subserviente ao Poder Executivo na lógica do toma lá da cá, como você bem colocou. Ou seja, a troca de apoio político, votos, né, em última análise, por cargos e verbas, sejam elas lícitas, como é o caso das emendas, ou mesmo ilícitas. Então, o que é importante a gente perceber aqui? Que a variável para aprovação de uma reforma da Previdência não é o senhor Rodrigo Maia. A variável para aprovação da reforma da Previdência não é o Centrão, porque eles já estavam lá em 2017. Rodrigo Maia é sobrevivente da velha política, ele quase não se relegeu. Ele precisou aí de cerca de 700 mil reais de dinheiro público, né, para fazer os seus 74 mil votos, né. Agora, quem que não estava lá em 2017 e está agora em 2019? Ou seja, vamos discutir as variáveis, né, que viabilizaram a aprovação dessa reforma da Previdência. Em primeiro lugar, um presidente que se elegeu abraçando uma agenda econômica liberal, ainda que ela fosse impopular, certo? Um ministro da Economia, outsider da política, que montou um ministério de notáveis com quadros do calibre do secretário da Previdência, o senhor Rogério Marinho, tá? Uma base de apoio popular, e aqui é uma ênfase especial, uma base de apoio popular que se mobilizou aos milhões e foi às ruas pressionar o Congresso para que aprovasse a nova Previdência. Isso em 26 de maio e 30 de junho desse ano. Isso é um feito inédito, né, é uma manifestação pela restrição de direitos e privilégios em nome do futuro, né? Então mostra aí a maturidade política do povo brasileiro. E também uma estratégia de comunicação focada nas redes sociais que escancarou a hipocrisia da esquerda interessada em manter os privilégios da elite do funcionalismo público e também essa mesma estratégia denunciou o método da bancada da chupeta, agora também batizada a bancada de bancada do xilique, que é aquilo que a gente já falou, obstrução, desinformação e diversionismo. Então, assim, está cada vez mais difícil mentir para o povo brasileiro. Dito tudo isso, ainda vai ter muita gente adulando o presidente da Câmara, que falhou em 2017 e falhou em 2018 nessa mesmíssima tarefa. Só que agora ele encontrou terreno mais fértil para plantar aí um futuro mais auspicioso para o Brasil. Mas também, isso daí é um pouco discutir o sexo dos anjos, porque para nós, para o povo brasileiro, pouco importa a cor do gato, importa que ele casse o rato. Então, parabéns, senhor presidente Rodrigo Maia, suas lágrimas são comoventes. Olha, eu vou rediscordar de você nessa questão, porque, enfim, eu não sei, você fala grande imprensa, não sei se eu sou grande imprensa, a gente está numa grande emissora, numa grande rede, ouço colegas aqui da própria casa. E você é um grande profissional, ligado. Então, Caio, analisar a importância do Maia, eu acho que política é uma questão de circunstância. Analisando os fatos práticos, ali ele desempenhou um papel primoroso na condução disso. Quando ele cobrava o presidente na articulação, quando ele cobrava que o presidente fosse até inclusive na Câmara para o convencimento dos seus colegas, ele estava ali imbuído, sim, de aprovar isso. Tanto que ele, mesmo com... Vou chamar de trapalhadas, porque quando você tem aí uma reforma cara ao povo brasileiro, cara ao trabalhador, cara a várias classes de trabalhadores no Brasil, a ser implementada, de difícil... Quer dizer, como eu considero isso uma necessidade amarga, eu tenho que considerar que o esforço e o exercício desse esforço tem que abranger a todos, de maneira igualitária. Quando o próprio presidente, já lá no início, você se lembra disso, coloca a questão da reestruturação das verbas do Exército. Isso já causou algum estranhamento. Opa, peraí, então o Exército já vai ficar à parte dessa reforma? Então não vai entrar nisso? Houve uma discussão muito forte em torno disso. Agora, nos 45 do segundo tempo, entra a questão voltada à classe dos policiais, que foi um outro grão de areia ali que nessa reta final poderia ter engrossado esse caldo aí e causado problemas para essa aprovação. E vindo aí de uma ação política do presidente, que fez a sua base eleitoral baseada nessa classe com o tema segurança entre os policiais, ele, o militar da reserva, tem todo um contexto político envolvido aí que a gente não pode desconsiderar quando a gente trata dessa nossa pergunta singela aqui. Só complementando... Quem é o artífice de tudo isso? É, só complementando o que você falou, já que você falou de militares e também de policiais, porque afinal de contas isso já fere um pouco o princípio da isonomia, né, afinal de contas a reforma é para todos ou não? O Alessandro Molon foi ao Twitter ontem se queixar, dizendo o seguinte, faltavam 58 deputados para votar. Precisávamos de 43 votos para aprovar a mudança no texto que daria uma aposentadoria mais justa aos professores. Por exemplo... O presidente Rodrigo Maia encerrou a sessão antes que todos os deputados votassem para evitar que vencêssemos. Inaceitável. Isso está no Twitter do Alessandro Molon, deputado, líder da oposição na Câmara. Quer dizer, professor ficar, entrar, né, entrar, fazer parte do bolo, fazer o seu sacrifício e outra categoria não, não que os policiais não sejam importantes. Mas veja, eu acho que foi um passo, esse capítulo está virado, agora os destaques vão continuar sendo votados, esse é o texto base, a gente ainda vai seguir aqui no assunto. E agora aquele ponto, né, que todos esperam, que é a pós-reforma, né, após a aprovação da reforma, onde se é prometido prosperidade, onde se é prometido agora mais emprego e o governo vai ter que apresentar logo essa agenda para que não fique a impressão de que foi vendido algo enganoso à população. E que é um discurso já atenuado, a gente se lembra bem quando começávamos essa discussão em torno da aprovação, assim que o Bolsonaro assumiu, como a primeira reforma a ser implementada da Previdência, é, olha, isso vai, isso tem que acontecer, tem que acontecer. Agora, na iminência de ser aprovada, já se diz o seguinte, olha, sozinha essa reforma não vai fazer muita coisa, a gente precisa da reforma tributária, a gente precisa da reforma trabalhista que já está andando aí e sozinha, por si, não apresenta dados muito animadores, pelo menos com relação ao emprego que se pretendia quando da reforma. Então, Edgar, e a batalha foi vencida, mas a guerra continua, né, por se tratar de uma PEC, ainda tem a votação em segundo turno na própria Câmara, depois vai para o Senado. Isso, os dissacos vão sendo esmiuçados aí.